O hino nacional surgiu em 1831. A melodia de Francisco Manuel da Silva, sempre emocionante, anunciava o início do primeiro jogo dos playoffs entre Pato Basquete e Bauru no ginásio do SESI e o quinto playoff consecutivo do Pato Basquete no Novo Basquete Brasil. A bola subiu depois do minuto de silêncio, em memória, a mãe do ala armador do Pato Basquete, Fabrício Viríssimo, que faleceu dia 17 de abril. No jogo, o Pato abriu o placar, chegou a ficar nove pontos à frente do visitante, jogadas espetaculares, além das cestas de três pontos. Um jogo de laicá e o Pato conseguiu vencer as duas primeiras parciais, diferença mínima, o primeiro 23 a 21, o segundo período 20 a 18, festa na torcida. Foi para o intervalo, teve apresentação da ginástica rítmica e homenagem para o DJ pelo aniversário. No segundo tempo, além de virar o confronto, o Bauru atropelou o Pato Basquete. O visitante conseguiu, em determinado momento, uma vantagem que chegou a ser de 25 pontos. Nos dois quartos finais, o Bauru anotou 54 pontos contra apenas 31 dos donos da casa. Foram parciais de 18 a 26 e de 13 a 28. O placar final, 93 a 74. O Bauru saiu na frente no primeiro confronto dos play-offs. A gente sabe que a gente tinha vantagem, mas é muito difícil jogar o primeiro jogo fora. A gente sabia que tinha que garantir esse jogo, para levar lá para casa a gente tem dois, mas a gente tem que matar já para não ter nenhuma chance para o time do Pato. A gente sabia que ia ser difícil como foi, mas a gente defendeu bem. Eu acho que o mérito hoje é da defesa, conseguimos abrir o jogo. O Pato ganhou de quase todo mundo aqui, dos grandes, e nós sabíamos dessa dificuldade. Sabíamos da importância de vir aqui, o resultado positivo sim, mas também jogar bem, para nos fortalecer para os jogos em casa. Mas hoje conseguimos uma grande vitória, provavelmente no segundo tempo, onde a equipe errou menos, valorizou mais a bola, defendemos muito bem, tiramos o ponto forte, que é o Nate Barners e as bolas do Materan. Então isso deu sustância para o time, consistência para o time. Foi onde nós conseguimos abrir o placar. O Pato não conseguiu impor o seu jogo nos últimos períodos, e começou em desvantagem os play-offs. Esse jogo é muito duro, nós imaginarmos isso quando nós entrarmos, esse é um play-off, mas nós não podemos ter um corte muito ruim com esse time. Eles chutam de bola de três muito bom, e quando as pessoas matam de bola de três, esse jogo é mais fácil de separar, né? Triste agora, mas amanhã é um outro dia. Nós só precisamos ganhar lá, só isso. O Bauru veio muito intenso, porque a gente já sabia que eles teriam esse poderio para fazer isso, e a gente não conseguiu responder. As melhores bolas nossas foram tiradas totalmente daquilo que está dentro do nosso comum. Agora é olhar bem o jogo, estudar o jogo e partir para lá, porque espero que tenha os dois jogos lá. Primeiro precisamos fazer o primeiro jogo, sábado, para ter o terceiro jogo. Com o resultado, o Bauru Basquete fica a uma vitória das quartas de final. O Pato Basquete precisa vencer o jogo dois fora de casa, para forçar a terceira partida, também em Bauru, no interior de São Paulo, já que o time paulista teve a melhor campanha na temporada regular. O segundo jogo do melhor de três entre as equipes será no sábado, 27 de abril, às 17h10, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru.